Atrair fundos para ajudar as famílias de pessoas com síndrome de Down é o objetivo da campanha Grandes e Pequenas Estrelas que reuniu 16 figuras públicas croatas, atletas, atores, músicos e jornalistas para elaborar um calendário humanitário. Os fundos recolhidos serão distribuídos entre instituições públicas e famílias sem recursos para oferecer assistência adequada aos portadores da doença genética.